Para quem não conhece, para quem não conhece, a gente está onde mesmo, Jefferson? Pico do Itapeva, gente, agora eu não errei. Pico do Itapeva. Localizado aonde? Estamos na cidade de Pindamonhangaba, é coladinha, está ali com o Campos do Jordão. Estamos a mais de 1.800 metros, eu acho. Por aí, né? 1.700, 1.800 metros de altura. O pico mais alto do estado de São Paulo. É acima das nuvens. O pico maior de todo o Brasil. Ah, mentira que a gente está. Olha o avião passando. Passando, né? Que coisa linda. Eu vou no primitivo. Eu não estou agora, eu tenho medo. Eu imagino.